Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a esse trabalho do Programa das Reflexões. Saúde, os trabalhadores, amigos, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando os programas do nosso canal. Hoje, vamos estudar, ler o capítulo 2 dessa belíssima obra, Religião dos Espíritos, na psicografia do nosso amado e saudoso Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Muito especial esse livro, que ele foi elaborado a partir de reuniões feitas lá em Uberaba, reuniões nas sessões espíritas, toda ela montada dentro do livro dos Espíritos. Muito lindo esse trabalho. Então, como eu disse, hoje nós vamos iniciar, eu iniciarei pelo capítulo 2, um tema muito estivante, tocante, aborto delituoso. Foi de uma reunião pública, dia 9 de janeiro de 1959, baseado na questão 358 do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos dar uma lidinha no que diz primeiro o Livro dos Espíritos. Vamos lá. Essa questão, a pergunta de Kardec, né? O aborto provocado é um crime, qualquer que seja o período da gestação? Essa é a pergunta dele, né? E a resposta dos Espíritos? Sempre existe crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá um crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Porque estará impedindo uma alma de suportar as provas para as quais aquele corpo seria o seu instrumento. Veja o que bem claro está aqui, né? Porque o Espírito está ali já desde o momento da concepção. Aliás, irmãos, muito antes. porque nada é à toa na nossa caminhada. Tudo tem o seu planejamento, né? E a mãe sempre é consultada, encontra aquela criatura, aquele Espírito já se preparando para vir na espiritualidade. Há um compromisso entre os dois, né? E esse corte é doloroso para o Espírito, como está bem claro aqui, impedindo uma alma, impedindo um Espírito, né? de enfrentar as provas que ela está trazendo através daquela família. Então, vamos ver agora o que nos diz, né? Emmanuel. Comovemos-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Tudo a gente se assusta, né? Tudo a gente fica tocado, chocado. Quando ligam a mídia, né? Que aparecem esses jornais, essas tragédias, né? Frutos espetaculares que expiram vastas medidas de vigilância. Assassínios, conflitos, ludíbrios e assaltos de toda já és, criam a guerra de nervos em toda parte e para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas. Organiza-se o trabalho forçado em algumas nações, a própria lapidação de infeliz é praticado na rua sem qualquer laivo de compaixão. É a pena de morte, né? Que é dolorosa. Todavia, um crime existe mais doloroso pela volúpia da crueldade com que é praticado, no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. O crime está retencedor porque a vítima não tem voz para suplicar piedade nem braços robustos com que se confia os movimentos de reação. referimos-nos ao aborto deleituoso em que os pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos asfixiando-lhes a existência antes de que possam sorrir para a bênção da luz. E o maior agravante nessa questão é que o abortado não tem como se defender. Não tem como dizer por favor me pode, né? eu preciso nascer serei amado eu te amarei e não vai mesmo que ele diga a pessoa está tão envolvida naquela questão dolorosa muitas vezes envolvida por mais entidades por aquela nuvem de testemunhas também que são contra o nascimento daquela criaturinha né? Então estigando a família como diz aqui né? e é um crime né? É um crime o aborto direituoso é o aborto provocado né meus amados é doloroso porque vai ficar uma mancha para toda uma caminhada não só às vezes nessa existência em outras porque de repente tu pode construir ali uma obsessão tu pode construir uma desavença muito grande e é e esse espírito que estava preparado na expectativa de vir ser recebido né? Ele também pode mais tarde talvez em outra reencarnação ou lá na espiritualidade vir cobrar acirrado né? Aquilo que ele não pôde concretizar que foi reencarnar através daquela mãe e também daquele pai né? Porque não é só a mãe o homem que estiga a mulher a fazer aborto que não lhe apoia também está abortando né? Então a gente sabe dessa questão aí que é muito profunda né? E aí vamos ver com o que que Emmanuel fecha esse assunto homens da terra e sobretudo vós corações maternos chamado a exaltação do amor e da vida abstende-vos de semelhantes ações que vos desequilibra a alma e internebrece o caminho olha só fugir do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio porque os anjos terros que rechaçais são mensageiros da providência assomantes no lar em vosso próprio socorro e se não há legislação humana que vos assinala a torquitude do infanticídio nos recintos familiares ou na sombra da noite os olhos divinos do nosso pai vos contemplam do céu chamando-vos em silêncio as provas do reajuste a fim de que vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes olha só a falta indesculpável que perpetrastes porque fica aquela marca para sempre né meus amados fica doloroso isso tanto para aquela mãe que vai ter porque ele está fazendo um chamado aqui para as mães né para os corações maternos então aquela mãe né vai depois vai ser doloroso fazer esse resgate essa expiação de repente né então vamos ter consciência né que aquilo que é para nós é para a gente cumprir com carinho com amor amem amem aquele filho mesmo que seja um filho indesejado porque a gente não sabe né o que que está vindo ali muitas vezes é aquele amigo que vai segurar a nossa mão na nossa idade madura na nossa velhice é aquele filho que vai nos dar força e apoio né para que a gente possa ter uma velhice tranquila então fica ali essa mensagem meus amados tão profunda tanto do livro dos espíritos como de Emmanuel nesse capítulo 2 da religião dos espíritos livro magnífico acompanhe esse novo livro todas as manhãs que Deus com a sua infinita misericórdia nos abençoe até a próxima meus amados um grande abraço campanha para a manutenção do nosso grupo participe acessando nosso site um grande abraço um grande abraço um grande abraço